Estás a ter dificuldades em melhorar no FIFA 22 e não sabes o que fazer? Agora vais poder ter coaches comigo, onde nós vamos corrigir os teus erros e potenciar aquilo que tens de melhor. Contacta-me no Instagram ou Twitter para saberes os detalhes. Até lá, bons jogos! Como é que é, malta daqui a algum sorte? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos trazer aqui então um vídeo acerca do sprint, pois é. Muita malta tem dúvida se deve usar, se não deve usar, quando usar, em que circunstâncias, não importa. Portanto, muita gente tem dificuldades em relação a isso e hoje vamos estar aqui então a trazer o vídeo a explicar-vos como, quando e se devem ou não utilizar o sprint. Portanto, antes de mais, se gostam do Gosti.io, deixem um like, subscrevam e também ativem o sininho para receber as notificações de quando os vídeos cheirem. Links gratuitos estão na descrição, passem por lá e também se querem ter coaches comigo mandem mensagens nas redes sociais, Instagram ou Twitter que estão na descrição também e sigam lá também para novidades quando nas suas lives saem vídeos, etc. Portanto, já. Primeira coisa então aqui do vídeo para o sprint será então aqui, realmente, vocês repararem em dois pormenores essenciais no que toca ao boneco quando está a sprintar e quando não está a sprintar. Reparem então aqui no mané, reparem tipo, estão a perceber tipo a distância que ao sprintar o mané fica da bola? Reparem na distância que o mané fica da bola. ele realmente está, ó, bum, olha a distância que ele fica da bola, estão a perceber? Ele neste intervalo de tempo, neste, o que é? Um segundo, se calhar, que ele fica ali a dar o esterro na bola e não consegue tocar nela, não consegue entrar em contacto com a bola. Neste intervalo de tempo vocês não conseguem fazer skills, vocês não conseguem virar para um lado nem para o outro, estão a perceber? E portanto, se quando vocês forem a virar, se tentarem virar muito brusco, não sei o que é, o boneco vai dar um esterro do cara, ou seja, e não vou conseguir virar direito. Portanto, isto, quando vocês estão em sprint, realmente vocês só devem usar o sprint quando tem um espaço, um espaço, né, sozinho, um espaço vazio à vossa frente, aí sim é que vocês devem usar o sprint, mas até lá realmente não há necessidade. Reparem que quando ele está a fazer uma skill, estão a perceber, ó, reparem, estão a ver, ó, só quando, sem analógico, né, quando ele está a fazer uma skill, quando ele está a dar só com o analógico para a frente, reparem a distância que a bola fica do pé, a bola fica colada nos pés do, neste caso, do mané, e portanto, reparem na distância tão curta que a bola fica, e portanto, no que toca a defender, também há uma dica que vos posso dar aqui neste vídeo, que é, neste caso aqui, quando o boneco está assim, a dar de lado, só com o sprint, não está com o analógico nem nada, não é uma boa altura para vocês, como defesa, irem lá tentar roubar a bola e dar tecle e tudo mais. Agora, quando o vosso adversário está a mandar os dois da bola assim, então, viram que ele deu um estouro do caraço na bola? Nessa altura, sim, é que vocês veem quando o vosso adversário dá um toque mau na bola, é que vocês aí podem, realmente, chegar perto do avançado e dar o tackle, que muito provavelmente vocês vão ficar com ela. E agora eu quero vos mostrar aqui, então, três lances que, neste caso, eu vou explicar, então, em relação ao sprint. Na maioria destes lances, vocês vão ver que quase não é necessário usar o sprint. Realmente, muita gente começa a correr com os defesas, seja o sprint com os defesas, com os médios, seja o que for. Então, percebem, eu nestes três exemplos de lances, eu vou vos mostrar, então, aquilo que vocês devem fazer e quando devem ou não usar o sprint. Então, vamos cá ver este primeiro lance aqui, todo de uma vez. Vocês veem que, então, aqui nós estamos a trocar a bola sempre sem sprint. O que nós queremos, reparem, nós estamos aqui no meio de um, dois, três, quatro, cinco. Estão a perceber? Está ali muita gente. Portanto, o que vocês querem mesmo, 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 é não usar o sprint nestas situações, porque, realmente, pá, vocês vão perder a bola assim, porque, se vocês não larem com o sprint, vocês não vão conseguir virar-se direitos. Depois, reparem que nós vamos continuar sem o sprint, sem o sprint, sem o sprint, vamos ali para a linha. Agora, reparem, nós, como temos aqui o espaço vazio à frente do Gelson, nós podemos começar, então, a correr para este espaço vazio. Aí, sim, vocês usam o sprint. Mas, reparem que, logo a seguir, quando ele puxa, reparem, viram que ele começou logo a puxar o lateral esquerdo nesta direção? Eu tirei logo o dedo do sprint e voltei a estar, outra vez, só com o analógico, que é para ter o controle total do jogador, sem estresse. Reparem, passos sempre sem sprint, sem sprint, sem sprint. Depois, aqui, nós fizemos um passo das neiras, fiz fazer pressão depois com o Sissouco, nós conseguimos roubar a bola. E, reparem, mais uma vez, fiz uma skill aqui com o site máxima e temos, novamente, o espaço vazio aqui à frente. Portanto, podemos usar aqui um bocadinho de sprint de conceito máxima, mas, reparem, novamente, que quando eu vejo que o sprint já não é... Oi, malta, desculpa a interromper o vídeo. Eu vim aqui só deixar que estão aqui umas palavrinhas. Se vocês quiserem ter coaches comigo, mandem mensagem nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, que eu irei responder-vos e dar-vos os detalhes necessários, então, para terem o coach comigo. E, também, deixem um likezinho no vídeo, se estão a gostar, subscrevam e, também, ativem o sininho para que sejam inscrições quando os vídeos saírem. Siga-me também no Twitch, está aí na descrição. Portanto, espero que gostem do vídeo. Assim, os sorrinhos, não. Já vi, quando eu vejo que o espaço vazio à nossa frente já não é assim tanto, que ele também já está a vir atrás de nós com o lateral dele, eu deixo, então, logo a seguir carregar no sprint, porque, assim, nós vamos voltar a ter o controle do jogador e não vamos correr o risco de defesa nos tirar a bola. Reparem que, a partir de agora, é apenas analógico, 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 porque, reparem, nós vamos ter, nesta zona, principalmente, vocês reparem aqui, que, nesta zona aqui da entrada à área, vocês têm um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores do nosso adversário. Portanto, o que vocês querem ter aqui é o controle total do vosso jogador. Portanto, o sprint aqui é completamente proibido, porque, assim, vocês, usando só o analógico, vão ter o controle do vosso jogador, como vocês podem ver na jogada toda, né? A partir daqui, vocês vão conseguir ver que nós temos o controle total dos nossos jogadores. Pumba, bomba, conseguimos passar a bola direitinha, fazer os passos rápidos, etc. Portanto, aqui está um exemplo. Depois, no exemplo a seguir, vocês vão ver, então, mais uma vez, aqui, então, nós fazemos uma troca de bola, sempre sem sprint, sempre sem sprint. Como vocês podem ver, os passos saem sempre direitinhos. E, neste caso aqui, vocês vão reparar que o Werner vai começar a correr nesta direção aqui. E, portanto, nós temos esta abertura entre os defesas para meter um double tap no triângulo. Acho que é um double tap. Portanto, quem não conhece o double tap, vídeo dos 4 passos mais bugados está no canal, passem por lá e vejam. Parem, sprint agora, porque, né? O Werner está a acabar à frente com um espaço vazio. E, a partir deste momento que ele, ó, ele nem toca na bola, eu já deixei de carregar no sprint. Portanto, é isto. Se vocês querem dominar a bola direito, antes do boneco tocar na bola, vocês larguem o dedo no sprint. Mas tem que ser antes dele tocar, né? Como é o caso aqui. Vocês veem que a bola ainda não chegou ao pé do Werner e eu já deixei de carregar ali no sprint. Portanto, ele consegue dominar a bola direitinho. E depois, vocês aqui, é uma dica também para o ataque, vocês mantenham a calma, porque não é preciso panicar nem arrematar. O guarda já está a sair, vocês têm uma defesa literalmente ao vosso lado. Opá, aqui eu decidi, então, achar aqui o Ben Yedder. Claro, vocês só conseguem fazer isto, se é possível, não usando o sprint ali, neste caso, com o Werner. E conseguindo virar com o Werner para um lado e para o direitinho e com o Ben Yedder, então, finalizar aqui este lance. Portanto, como vocês podem ver, eu só apenas usei ali o sprint para tentar chegar um pouquinho mais rápido à bola. Mas antes de tocar na bola, eu tirei logo o sprint. E aqui neste lance, eu aqui vou usar o sprint para ir atrás da bola, né? Para fazer pressão com o Ben Yedder, consigo roubar a bola. E a partir de agora, sem sprint, sem sprint, sem sprint, com calma, só virar os jogadores. E reparem que aqui, como vocês podem ver, eu aqui usei o sprint um bocadinho com um si-soco. Porquê? A bola não foi muito boa, o passo do Ben Yedder não foi espetacular. Tipo, a bola vai chegar claramente ao si-soco, é óbvio que sim. Mas reparem mais uma vez que, antes de dominar a bola, eu volto a retirar o dedo do sprint para o meu boneco dominar a bola direito. Era necessário usar aqui o sprint. Não era porque provavelmente a bola ia chegar de qualquer das maneiras ao si-soco. Mas como eu não sabia se o passo ia muito bom ou não, eu só carrei um bocadinho no sprint para o si-soco acelerar um bocadinho. Mas como vocês podem ver, eu voltei a retirar o dedo do sprint a partir do momento em que eu já sabia que ia receber a bola e conseguia dominar a bola sem qualquer problema. Portanto, vocês podem ver, a partir de agora, não vai haver um único toque no sprint. E vocês veem que é só o ball rolls, analógico e tudo mais. E eu consigo, então, fazer o gol com o Werner. Portanto, é muito isto, rapaziada. É muito isto. O sprint é quase desnecessário no jogo. É preciso vocês a terem calma, para um lado e para o outro. Por vezes, vocês vão estar no meio de tanto defesa e tanto médico. E que vocês, se forem usar o sprint, vocês vão perder a bola. Portanto, é mesmo, muitas das vezes, quase 90% das vezes, se não mais, desnecessário completamente o sprint. Mas, claro, que há situações em que vocês o podem usar. Deixem um like se gostaram. Subscrevam se também não quiseram perder mais vídeos aqui no canal. Ativem o sininho para quando o vídeo sair, receberem a notificação de quando ele sair. E também sigam na Twitch, que está o link na descrição. Se vocês quiserem ter contos comigo, mandem mensagem no Insta ou no Twitter, que o link também está na descrição. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado. Daqui foi ao noçar. Até à próxima.